Por pela minha lancheira, gente, tô levando um pãozinho cachorro-quente bolo Gente, eu vou arrumar as coisas e já volto com vocês Eu vou arrumar mais as coisas Uma foquinha de bolo lá embaixo é os M&M Os balão que eu não vou comer, né? Dois balãozinhos Trouxe, hein? O bolo tá lá embaixo